E aí pessoal, tudo bem? Iremos trabalhar mais questões do Saeb. A aula de hoje é sobre o descritor 16, que é identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Então vamos lá para a primeira questão. Considerando que na reta numérica abaixo, ou seja, essa reta numérica aqui, o ponto K corresponde ao número inteiro 5. Tá aqui, né pessoal? O ponto K corresponde ao número inteiro 5 e o ponto D ao número inteiro menos 2. Tá aqui, ó. O D corresponde ao número inteiro menos 2. Aí o que a questão quer? Indique o ponto correspondente ao número inteiro 1, né pessoal? A questão quer isso aí. Então vamos lá, né? Vocês estão vendo aqui, ó. O ponto D é o menos 2 e o K é 5, né? A gente tem que preencher, pessoal, esses campos aqui, ó, que estão faltando, ó, nesses pontos. Pra gente saber onde vai estar localizado o número 1, né? Em qual letra vai estar localizado. Então vamos lá, vamos começar a preencher, né pessoal? Como aqui tem o menos 2, é só vamos colocar menos 1. E aqui fica o 0. Aqui o 1. Aqui o 2. Aqui o 3. E aqui o 4. Aí vamos preencher logo todo, né pessoal? Aqui o 6. Aqui o 7. Aqui o 8. Aqui. Menos 3. Menos 4. E menos 5. Aí a questão pergunta qual é o ponto correspondente ao número 1. Qual é, pessoal? Aqui, ó. É o ponto G, né, ó. O ponto G corresponde ao número 1. Bem fácil, né? Essa questão, então a alternativa correta é a alternativa B. Ponto G. Bem simples. Pronto, pessoal. Vamos lá para a segunda questão. Observe a reta a seguir, ou seja, essa reta aqui, né? Na qual as letras representam números inteiros. Dada a sequência 3, 4, menos 2, menos 4. Assinale a sequência de letras correspondente, né pessoal? A esses números. Aí a gente tá vendo a reta numérica, né pessoal? Que tem essas letras, ó. O H, o G, o F, o E, né? Aí tem aqui o número 0, o número 1. Aí tem aqui as letras A, B, C e D. Então, pessoal, é só a gente preencher a reta numérica, né? O que é o 0, o que é o 1. Depois vem quem? Vem o 2. Aqui. 3, 4 e o 5. Que é o 0, né pessoal? Então, vai ser quem? Menos 1, né? Aqui, menos 2, menos 3, menos 4. Pronto. Qual é o ponto que corresponde ao número 3? Quem é, pessoal? Aqui o B, né? B. Então, vamos colocar aqui, B. Depois, o número 4. Quem é? O C, né? Depois, o menos 2. Menos 2 é quem? O F, né? E o menos 4, quem é? O H, né pessoal? Então, coloca aqui, H. Logo, a sequência de letras correspondente aos números 3, 4, menos 2, menos 4 é a alternativa B, né pessoal? Que é B, C, F, H. Bem simples, né? Essas questões. Pronto. Vamos lá para a terceira questão. Num dia muito frio, em Porto Alegre, a temperatura foi de 5 graus. A noite, a temperatura diminuiu 7 graus. Presta atenção, pessoal. A temperatura estava 5 graus. Quando foi a noite, diminuiu 7 graus. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Pronto, pessoal. O que a gente tem que fazer? Como a temperatura era 5 e depois diminuiu 7, vai ter que subtrair, né? 5 menos 7, né? Bem fácil, né? Vai ficar quanto? Menos 2 graus. Menos 2 graus, né pessoal? Menos 2 graus Celsius. Porque era 5, né? E diminuiu menos 7, então ficou menos 2 graus. E o menos 2 graus, pessoal, corresponde a qual letra aqui, ó? Dessa reta numérica? A letra B, né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? A letra B corresponde a menos 2. Então, essa é a nossa resposta. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Bem simples. Vamos lá para a quarta questão. Na reta numérica abaixo, M e N representam números inteiros, ó. M e N representam números inteiros. E tem aqui, ó, o número 0 e o 2. Aí vem a pergunta, ó, os números correspondentes a M e N são, respectivamente, alternativa A, menos 3 e 4, B, menos 3 e 6, alternativa C, menos 6 e 4, alternativa D, menos 6 e 6. Pronto, pessoal, para resolver essa questão, primeiramente, temos que observar aqui, né, ó. Tá aqui o ponto 0, né, ó. Depois do 0 vai para quanto? Vai para o 2, né, pessoal? Então, tá indo de 2 em 2, né, ó. Então, 0, 2, aqui vai ser quem? Vai ser o 4, né, ó, porque tá indo de 2 em 2. Depois 6, depois 8 e aqui 10. Como aqui é 0, aqui também vai pular dois casos, né, vai ficar menos 2, né, ó. E aqui, menos 4. E aqui, menos 6, menos 8, né, pessoal? Bem simples, né, só observar. Aqui é o 0, aqui é o 2. Aí tá indo de 2 em 2. Aí os números correspondentes a M e o N, quem é? O M corresponde a quem? O M corresponde ao menos 6. E o N corresponde a quem? Ao 6. Logo, os números correspondentes a M e N são, respectivamente, alternativa D, né, pessoal? Então, menos 6 e 6. Bem fácil essas questões. É isso, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!